Ai, são preciosos! Eles são mansos? Mas tu não consegue botar a mão neles. Eles são assustados. Isso é bom. Mas os Daniels estão todos parados. Eles não são tão mansos. Eles não vêm, não são domesticados. Eles são assustados. Que bonito! Os que comiam vão ter dolor de barril. Não. Não, senhor. Não. Não tenho mais. Ah, que unha! Que unha! Não tem mais. Ah, 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 ah! Ai, minha filha!